Oitava Luta da Noite Oitava Luta da Equipe Barra Fires do Iliobu No Warner Vermelho, com 61,5kg, 4 lutas, 3 vitórias, 1 derrota da Equipe Barra Fires do Iliobu Welfare Santos Nossos amigos, Giovanna e Julio Oitava Luta da Equipe Barra Fires do Iliobu 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 Obrigado. 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 Eu gostaria de chamar o autódromo, o presidente da Associação Atlântica Porto Capoense, Jânio, para a entrega do troféu ao vencedor. Oitava louca da noite, finalização por Katara Gatami, aos 3 minutos e 47 segundos do primeiro round, vencedor, Welber Santos. O vencedor da luta, Helber Santos, fala mano. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, se não fosse Ele eu não estaria aqui. E a minha equipe, e a minha equipe, Cris Goltin, quero agradecer a essa galera. E que Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe cada um de vocês. Parabéns, Helber. Parabéns, Helber. O que é isso?